Senhoras e senhores, por favor, eu estou só com este microfone com fibra. Obrigada, Inês. Bem, eu quero agradecer essa energia que nos chamou muita atenção de algo que nós precisamos fazer todos os dias. É termos orgulhos de ser o Cabo Friero. Ou porque nascemos aqui, ou porque escolhemos aqui para viver. O lugar é mágico e nós temos todas as condições de fazer uma Cabo Frio muito melhor. E contamos com cada um dos presentes. Obrigado, Maurício, Berlio. Eu vou falar com o Tichão, com a Eocênia, de fato, um bocado. Roberto Pires, que se tudo está no mar. Convido todos a virem a uma tsunami do bem, que é um trabalho que nós estamos fazendo e que contamos com cada um dos participantes dessa reunião. O grande barato da vida é viver e sermos felizes. Ministro de Moraes fez uma frase fantástica, o poema. É melhor ser alegre do que ser triste. Sejamos alegres e felizes. Obrigado. Felicidade é a maior coisa que existe. E falando de felicidade, eu não registrei a presença do João Reis, do Associação dos Volcos. Obrigada, né? Volco para a felicidade. Agora eu não vi e vi que eu não havia de lugar. Mais alguém? Não? A senhora está nascendo, a senhora é a secretária de Cultura. Acho que já é boa tarde, né? Já. A gente chega no sol e vai embora com a lua. Adorei a sua palestra. Acho que, assim, foi uma aula para a gente. Muita coisa a gente, claro, a gente já conhece, já sabe, já viveu, já sofreu. A gente não está sofrendo. E, assim, eu acho que a gente falou muito pouco sobre... Aí vem para a minha área que eu gosto, né? Que é a questão histórica. Que eu acho que é super importante para a gente levantar essa bandeira. E já vem levantando já há muitos anos. Acho que mais de duas décadas. Que é a questão do turismo cultural, histórico e cultural de Cabo Frio. Não sei se ele é conhecedor da história local. Mas Cabo Frio é um berço de história tão lindo. E não dá de ir mais. Uma coisa que a gente fala muito pouco aqui na região dos lagos. A gente tem uma história que é, na verdade, uma pré-história. Que é a história do tempo da pedra. Aqui na região. Que se chama Os Sabaquins. E que se a gente não adessorou algum tempo atrás, teríamos perdido todos. E a gente fala tão pouco sobre essa questão do turismo histórico e pré-histórico de Cabo Frio, né? Que é tão rico, tão lindo. E que a gente vem há tantos anos batalhando para que esse turismo cultural aconteça. O que a gente vê, na verdade, é um turismo que degrada, que destrói, que abusa, que não cuida, que não preserva. E que não ama. Agora eu digo não, porque quem não conhece a sua terra e não conhece a sua história, não se sente parte dela. Então, não vai defender o quê? Vai amar o quê? Então, primeiro, a gente tem que conhecer. E a partir do momento que você conhece a sua história, você, com certeza, ama a sua terra. Toda a alma. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu, como secretária de Cultura, eu sempre, muito antes, já há muitos anos atrás, eu sempre muntei aquela história da cidade de Cabo Frio, do meu pai sabe que eu estou sendo verdadeira. E a frente da Secretaria de Cultura, eu tenho esse sonho, junto com o Radar Neves, com todos os outros secretários, que um dia, não sei se eu vou estar viva para ver, mas que a gente consiga realmente fazer um turismo de qualidade de Cabo Frio, não um turismo de quantidade, que seja de quantidade, mas que seja com qualidade, e que nesse turismo de qualidade esteja a questão ambiental, que é fundamental, né? E a questão histórica, que eu acho que é a alma da cidade, a alma da minha cidade. É a história do meu povo, é a história do meu lugar. Porque sem ela, isso aqui não teria um menor valor. Então, eu acho que o valor passa pelo turismo histórico e o turismo natural. Eu vou fazer assim um pedido para vocês, porque às vezes eu falo isso. Vocês imaginem Cabo Frio, né? Cabo Frio é um grande litoral. Vocês imaginem Cabo Frio, só Cabo Frio. Todas as praias de Cabo Frio, vocês imaginem agora toda essa praia coberta por um mato preto. Feche os olhos e imaginem o que que resta de Cabo Frio. Ou então, peguem vocês, fiquem em frente a cada praia de Cabo Frio, Peró, Conchas, Praia Brava, Praia do Forte, Praia do Seguete. Põe-se de frente para a praia. Cabo Frio é uma cidade de frente para a praia. Agora, virem as costas para a praia e virem para a cidade. É uma outra realidade. É essa realidade que a gente briga, que a gente quer mudar. Que a realidade é natural e a realidade é histórica. E pra gente defender isso, a gente tem que conhecer a história da cidade, gente. Então, é isso que eu peço para vocês. Brinquem junto para que a história de Cabo Frio nunca morra, fique sempre presente dentro da gente, se eu não Cabo Friense ou não. Esse papo de, ah, eu sou Cabo Friense. Tem muitos Cabo Frienses aqui que não dão valor à cidade. Tem muitos Cabo Frienses que não conhecem nada da cidade. E tem muitos Cabo Frienses que não estão a fim de aprender nada da cidade. E tem muita gente que chega na cidade, gosta da cidade, quer saber da cidade e briga pela cidade. Então, se a questão de nascer como eu nasci, de nascer ou não nascer, é indiferente. O importante é você ter consciência, é querer participar da cidade e amar o lugar, independente de onde você nasce. Somos todos brasileiros, então é isso que é importante. Então, vem construir o histórico e o telahistórico.